Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup, tup-tup-tup-tup... PIB, o contrato, já tá aí no e-mail? – Não... – Não tá... – Please speak English, bro! – Yeah! – How are you? – Good! – Ou, será que eu vou de conteúdo? – Eu vou de conteúdo, hein? – Kianazada! – Pior que eu não achei nada demais a Kiana... – True Damage! Caramba, essa True Damage é de tão prestígio... – PIB pede pra gente escolher se ele ir a tryhardar, e ele vai de conteúdo. – Como assim? Eu tô tryhard! – As lives tão muito pog, a Twitch deu contrato! – Deu, pô... Não, eu vou jogar 3-Hide, Kiana. Eu não vou trolar. Só que eu tô de Kiana, né? Me dá de presente os brincos ou a pochete que a Kiana usa. Achei maravilhosa a skin. Aonde eu vou achar isso, cara? Me dá uma skin to Dramish. Sou pobre. Eu também sou, pô. Eu ganhei. Pior que Kha'Zix come o cu de... Caralho, devia ter... Nossa, devia ter vindo de raio lá. Ah, essa skin foi feita pela Luis Vitor? Brabo! Reparei que... Mano, eu já sei certinho o que eu vou fazer de PF em esse game. Nossa, ela tem um... Ah, até que o bambolê ficou da hora, velho. Sei lá, eu não acho que era um boneco bonito. Será que é porque ela não é roubada? Ou ela é roubada? Eu não acho ela roubada. Ei, tá meu time trolando. Tropas liberadas. Viva! Ela tá com casaco de frio e óculos de... Sei lá que merda de óculos é esse aqui, velho. E nem alguém me pulei. Vai, pô! Flash! Carta! Ai, não tinha flash. Tu não tinha flash, pô. É, eu ia saber que ele não tem flash. Quer dizer, eu devia ter apertado o tab, mas, porra... Eu achei que ele ia dar flash, stun e matar. Tá tudo bem, mano. O agressivo sempre dá a volta por cima, ok? Ok. Bambolê, 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 bambambolê. Solado. Falou, vou malhar. Mano, eu acho que o Kha'Zix tá bote. Olha o Gragolandia trolando. Olha no lance, ele vai morrer. 3, 2, 1, morreu. Boa. Meu nome é Gragolandia e... Caralho, o cara trolou mais que o Gragolandia, velho. Como é que... Meu amigo. Eita. Aí, logo. E nem a bambolê. Aí, aí, aí. Ah, tá, pô. Ah, beleza. O cara morre, a ult fica... E a ult dele fica me prendendo, pô. E eu também joguei o que jogo ali, hein. Trurei. E aí, 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 aí. Boa. Paravilha. O agressivo está de volta. Ponto, ponto, ponto. Por que esse cara fala em terceiro... Foda-se. Cara, acho que eu vou focar o W mesmo. Minha QN, a Django, até o momento, não tá trolando, hein. Para os que acharam que eu iria trolar, permaneço constante. Caralho, está em casa. Pior que eu não estou fazendo nenhum objetivo, né, mano? Ah, tá, pô. O cara ficou com 11 de vida nesse final. Ai, seu, smite, toei ele, porra. Joguei o que jogo. Mano, meu combo de taile é muito merda, porque eu não estou conseguindo encaixar o auto-ataque, véi. Aí, eu morro. Ok. Tá, tá. Puta merda, né. Pior que o cara deu preju, hein, mano. Mano, é FF, véi. Tá louco. Ah, tá. Agora sim, pô. Ué. Aí, a Morgana fumou uma pedra. Ai, ai. Gostou na onda, véi, jogando com esses Django diferente. É, muito louco, véi. A Morgana roubou o drag? Na moral, o LoL não tinha visto. Nossa, eu juro que eu não tinha visto, véi. Legal, boa ult. Vamos já. Nossa, mano. Sou muito ruim de queda. Aliviei minha bexiga. Eu não vou perder com o agressivo no time, véi. Ou eu vou, né. Ah, beleza, pô. Joguei mal, mas joguei bem. Tá em casa. O maluco tá full tilt, véi. Pô, a gente faz o battle spy, hein. Sumiu. Ai, ai. Ah, vai tomar no... Ah, a Thalinha do lado. Corfe. Ó, dá pra fazer battle, hein. Ou não. Caralho, passei numa pink ali, véi. Toma no cu, véi. Ai, eu matou! Porém, tem muito papel, cara. Ah, como é que eu vou acertar ult numa Zaya se eu não ter como stunar ela? Boa. Parabéns, Zaya. Joga bem. Vale. Foi boa a ideia. Talvez não tão boa. Ah, porra de visão que eu nunca tenho. Se eu tivesse visão. Mano, se encaixar uma ult e a gente fizer o Baron é game. Caralho, não é que o TF tá afidado? Hum, morreu, hein, Zaya. Se não morreu é porque o Kha'Zix é humilde. Ah, o Kha'Zix é muito humilde. Fribarão, partiu. Bora, vambora, vambora. Tem ult. Só ir lá e brilha. Ah! Eita. GG. Caralho, borracha. Ai! Puta, que pariu. Ai, que time bom da porra, velho. Esse TF é mó bom de TF. Uuuh! Ó o Gragolandia. Meio em Gragas. Morreu. Ha, ha, ha. Eita. Uh, flash camelo. Se eu der flash ult eu ganho esse jogo. Pior que a ult da Kha'Zix é mó... É... É mó alta, mano. É que eu fico lutando de longe. Cara, eu não sei acertar essa ult aqui, velho. Com cedo a esse lugar, o Kha'Zix é 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 o Kha'Zix. Aí eu tô pegando a malícia, hein? Aí eu tô pegando a malícia do boneco, hein? Uh, aí eu trolei. Aí eu tô pegando a malícia do boneco, hein? Na malícia. GG-zada. Vocês curtem ver gameplay de Kiana e Echo Jungle? Vocês acham, tipo, foda? Eu acho mó da hora, mano. Eu acho dois bonecos bem... Muito divertido, velho. Eu não acho, tipo, roubado, mas eu acho divertido. Ah, a gente vai ter honrado o TF. Se eu coelhei. Bom dia. Eita. Eita, trolei. Dai, ai my bitch Ai go, my bitch Dai